Olá, amores da minha life, bom dia, bom dia, amores do meu peitão grandão, do meu peitão gostosão, olá, pode olhar pra minha chila bosta, ai tá pelo, ai, assim, é porque se combina, que é que sou, vou lascar. Socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus, uuuuh. Música Música Olha, olha o Josh, tem carniça aqui não, doido? Rapaz, vocês vão dizer que eu sou a carniça, vocês são tão previsíveis. Gente, vamos brincar aqui, eu falei pra vocês que eu tinha uma história pra contar do Gutierrez do Mico que ele pagou, pois é, eu vou contar essa história me maquiando, Só que eu queria fazer diferente, eu queria fazer uma maquiagem de algum seguidor meu, então me manda uma foto sua, aqui no gerente, mas não manda, manda uma maquiagem bonita, mas não tão difícil, que eu tô começando, tá? Aí, gente, vocês mandam, não manda pela câmera do Instagram, manda pela aquela, aquele iconezinho da galeria, tá bom? Que eu vou escolher alguma foto, alguma maquiagem de algum seguidor, seguidor, pra refazer, tá bom? Bom, gente, vamos começar, fui ver as fotos de vocês, gente, ignora o barulho na rua, que ultimamente segue a rua no mundo, para quieta, zoada toda hora, minha gente, enfim. Aumenta o volume, só porque eu tô gravando a feed rata. Música Música Tô me segurando pra não xingar mais, porque senão eu vou ser denunciada aqui no Instagram, aí, por favor, não pula, senão você vai perder a história, tá? Eu escolhi uma maquiagem da Samara, porque foi o que mais condiz com a minha realidade, não é tão, tipo assim, tão difícil. E também tem materiais que eu tenho aqui, teve gente que mandou muita coisa com cut crease, coisa muito colorida, eu não tenho, então não tem como eu fazer, minha gente. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, vai ser da Samara. A história que eu vou contar pra vocês é uma história que aconteceu com o Gutiérrez há muito tempo, ele era criança, tá? Aí eu vou colocar como se tivesse acontecido comigo, mas aconteceu com o Gutiérrez, baseado em fatos reais, tá bom? E ele já contou no canal dele há muito tempo atrás, só que eu vou contar para os meus notos seguidores. Ah, ninguém assistiu esse vídeo, então eu vou contar pra vocês. Beleza? Espero que gostem. Eu espero que valha a pena esse mico que ele fez. Galera, essa história aconteceu por volta de 2015, 2016, eu não lembro o ano certo. Eu combinei de ir com as minhas amigas para um show de forró. Ai, me arrumei, tava toda cheirazinha, toda bonitinha, como sempre, né? Chamamos o táxi, já tava no táxi, que elas chegaram. Ó o carro do... Bela, é só começar a gravar que dá tudo errado! Respira e não pira, Leandro. É o seguinte, galera, aí eu sempre tinha mania de ir antes de ir pra algum lugar, eu me espremia, até conseguir fazer caca, entendeu? Pra não sentir vontade de fazer lá, porque eu tinha uma vergonha de fazer. Porque na minha antiga escola, teve uma vez que a menina tava cagando no banheiro da quadra. Vocês acreditam que a menina foi na... a outra menina foi na sala. Ele falou, ela tá cagando lá no banheiro da quadra. Uma menina da sala foi lá no banheiro da quadra, deu um chute. Só pra ver a menina cagando. Eu sempre tive a mania de ir fazer cocô antes, pra não sentir vontade de fazer lá. Aí eu não tava sentindo nada, me espremi no banheiro, não saiu nada antes de ir pra festa. Fui pra festa. Aí na hora que eu cheguei no táxi, minhas amigas já estavam nesse táxi, a minha amiga sentou nas minhas pernas, porque não cabia todo mundo no carro. É, direitinho. Aí, na hora que ela sentou, eu só senti um negócio na minha barriga. Sabe? Tipo assim, quando a barriga tem alguma coisa estranha. Não, acho que não vai dar em nada não. Beleza. Prossegui. Aí, fomos pra festa. Comecei a festa. Aí, gente, chegou lá. Eu já comecei a sentir um negócio estranho na barriga de novo. Aí eu... Ai, que isso. Mas ignorei, comecei a beber, me passar, né? Comecei a costurar. Hoje eu vou usar essa paleta aqui da Luizense. Luizense, não sei como é que pronuncia. Eu mandei o pincel porque eu acho que pigmento... Pigmento é melhor. O roxo. Ó. É melhor, mas vivo. Ai, que lindo. Pensando pra história, eu estava meio conformada, porque... Eu já tinha feito cocô no dia. E eu geralmente é raro fazer duas vezes no dia. Sempre tem um horário certo pra fazer e tal. Uma vez e pronto. Estava consciente. Depois eu estava estranhando. Senti vontade de fazer cocô naquela hora. Não entendi nada. Mas fiquei lá, a barriga toda hora. Aí começou os arrepios. Ai, gente, como você está naquela fase de arrepiar. Eu... Oh, meu Deus. Oh, misericórdia, gente. Oh, meu Deus. Aí começou a arrepiar mais. Eu acho que já era duas horas da manhã. Aí eu falei barmeninha. Minhas amigas vão pra casa. Não quero voltar tarde, não, gente. Minha mãe está preocupada. Eu não queria assumir pra elas que eu queria dar um cocôzão, sabe? Aí elas... Não, eu vou me aposentar todas as minhas artemãs pra ir embora da festa com as minhas amigas. Mas não deu certo. Falei pra elas que eu vi um de cara armado. Que estavam combinando que ia ter um arrastão no final. Elas não nem quisessem. Ela bela, ela fuleira. Enfim. E o meu dinheiro não dava pra votar sozinha. De táxi, eu só tinha 20 reais sobrando. Enfim. Estava dependendo delas. Eu queria ir embora. Depois eu já vi a real pra elas. Ó, seguinte, gatas. Tudo que sobe, desce. Tudo que entra, sai. Porque saiu um negócio de mim. Um barro grande. Vamos pra casa, pelo amor de Deus. Pagaram pra mim, gente. Vocês acreditam? Não, meu. Segura aí. A gente tem um monte de banda boa. Aí vai lá no banheiro, gente. Fui no banheiro. Porque realmente... Eu não queria chegar ao ponto de fazer cocô numa festa. Não queria. Enfim. Fui no banheiro, gente. Era tudo mictória. Só tinha um banheiro, gente. Um banheiro com vaso, com porta. Uma festa com um ban... Aí pronto, gente. Já não bastasse ter só um banheiro com vaso, com porta. E o resto tudo no mictório. É do brincadeira, gente. Tinha uma fila imensa de pessoas pra esse banheiro. Esse único banheiro. Uma fila assim. Gente, pra quem quer cagar... Duas pessoas já é muita gente. Eu acho que tinha umas 30 pessoas. Real, de verdade mesmo. Aí eu... Não. Eu vou voltar. Consegui segurar por mais tempo. Eu voltei, gente. Cheguei lá nas meninas. A barriga de novo. Eu não aguento mais, cara. Aí, gente. Eu senti já arrepiado. Arrepiado 50 vezes. Até que eu senti, gente. O cu vibrando. Eu ficava aqui piscava. E vibrava. Eu não sabia, não. Tipo assim, ó. É, ó. Aí, gente. Sabe aquele ditado? Que não passava Wi-Fi? Pois é. No meu já tava passando tudo. Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, calculadora, oitinho. Até Laricel, se duvidar, não tava passando também. Gente, tava tensa a situação. Como é que o negócio vibra, menino? Não sei. Eu tentava desviar o pensamento. Porque, às vezes, eu sou assim. Tipo, se eu tô passando por alguma situação, eu não vou ficar pensando nisso. Eu consigo trabalhar a minha mente. Só que, gente. Tava no nível que eu não. Não vou conseguir. Vou ter que ir no banheiro. Gente, botei até cílio. Ai, louca. Minha sombra da Bruna Tavares, como sempre. Molhei a buchinha, tá? E não vou espalhar aqui da última vez que vocês soltaram me bater. Porque eu arrastei a bucha. Mas agora eu tô aprendendo. Aí, minha gente, fui pro banheiro. Não tentei mais, não. Eu fiz de tudo. Deus sabe. Deus sabe tanto que eu tentei. Mas eu não consegui. Fui pro banheiro. Comecei a enfrentar a fila. O pilão já tava vibrando mais e mais. Três vezes. Aí, foi, foi, foi. A fila parece que eu não andava. Quando tinha mais três pessoas na minha frente. Eu só senti o barra atrás. Ali foi toda a minha dignidade. Eu tô dando feche de costume na fila. E a cueca inchando. Não escorreu. Foi tudo pra cueca. É gancho. Ai, misericórdia. Entrei no banheiro. Tirei a calça. Fui escorrer a calcinha. Escorri, gente. Tudo. Meu Deus, agora que eu tô lembrando de tudo. Não tinha papel higiênico. Eu acho que não vai piorar. Piora mais dez vezes. Aí, comecei a me limpar com a cueca mesmo, gente. O Tias que tava dizendo que era da Calvin Klein a cueca. Desde quando tu tem cueca da Calvin Klein, cachorri. As cueca do menino tudo... Olha, eu tô usando a cueca dele hoje, gente. Olha, vocês não acharam que é mentira. Voltei pras minhas amigas com a cara mais cínica do mundo pra conversar com ela e pra pedir um dinheiro pra interar pra eu ir embora. Na hora que eu cheguei, a minha amiga... Tá fedendo aqui a boca. Aí, gente... Eu vou pra casa. Não tô passando por muito... Não, a minha amiga me ajudou. Aí, quando eu tava indo embora... Gente, como é que eu vou embora? Como é que eu vou entrar num carro desse jeito? Num táxi? Como é que o cara vai me botar aí, minha gente? Graças a Deus, peguei o moto taxista. Porque se fosse um taxista, gente, na hora que eu entrasse no carro, o cara... É tu? Aí eu... Não, moço! Quando eu cheguei em casa, já fui direto lavar a calça. Pra não ter vestígios disso. A mãe dele achar uma calça cagada. Aí a mãe do Gutiérrez, no outro dia... Quando eu vi a calça manada... Tu foi só cagar na roupa ou foi? Porque tu já lavou tua calça. Eu... Não. Eu... 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 Eu...